Música Música Onde sonhei que estava em Moscou, passando para olhos, na rua de Gosa Onde sonhei que estava em Moscou, passando para olhos, na rua de Gosa Música Onde sonhei que estava em Moscou, passando para olhos, na rua de Gosa Onde sonhei que estava em Moscou, passando para olhos, na rua de Gosa Onde sonhei que estava em Moscou, passando para olhos, na rua de Gosa Onde sonhei que estava em Moscou, passando para olhos, na rua de Gosa Passe até o tempo daquele carro, passe até o tempo da missão Vem pra dançar, dançar com dança agora, pra dançar com dançar com dançar Vem pra dançar, dançar com dançar agora, pra dançar com dançar com dançar Vem pra dançar